...descimentos das cidades que compõem Coriçude, Cotia, Língua das Artes, Ibugaçu, Itabecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Tatuão da Serra, Vargem Grande Paulista. Neste ano, realizamos no período da manhã o primeiro simpósio da imprensa regional que contou com as palestras de um ótimo debate. Agora, iremos convidar o organizador e promoter do evento, diretor do novo jornal, Jornal Conexão Cristã, o senhor Manuel Rocha, e aqui à frente, às vezes suas considerações, recebemos aplausos. Deixa eu pegar o microfone sem fio para ele, que fica melhor. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês. E eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar da nossa festa. Essa festa começou em 2001. Aí uma união entre o Márcio, o Jornal Pau, A ideia foi do Mário Aparecido, do Jornal Folha do Graçado, que imediatamente, quando nessa época eu trabalhava com o Mário, abraçamos essa ideia e a partir daí fizemos poucos anos esta grande festa. Fulgamos dois anos por motivo de política, que foi em 2004 e 2012, mas estamos de volta com o décimo primeiro encontro. E o que eu gostaria de pedir para vocês é que assistissem um vídeo também, muito rapidinho, do nosso primeiro simpósio de imprensa da região, onde nós colocamos um coronel da polícia militar da região, colocamos um delegado representando a seccional do Taboal, um professor da faculdade de Aenguera, e o nosso convidado, o doutor Alcione, que veio me apresentando, fazendo a parte jurídica sobre as prorrogativas do nosso trabalho. Eu gostaria de pedir ao Parque que fizesse a gentileza, que se soltasse, por gentileza. e o nosso convidado, o nosso convidado, e o nosso convidado, o nosso convidado,